Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os três fundamentos que eu considero essenciais para você criar suas próprias peças em crochê. Mesmo que você ache que não é criativo, ou que não tem dom, ou que não tem conhecimento com os trabalhos feitos à mão. Imagina você criando as suas próprias roupas do seu jeito, com o seu estilo e moldadas especificamente com o seu corpo. Ou surpreendendo todo mundo, criando peças únicas e dando presentes que você mesmo fez para os seus amigos e familiares. Aquele presente que a pessoa nunca vai esquecer, porque ela sabe que foi feito pensando nela. Imagina você usando o seu tempo livre para fazer algo que gosta, desenvolvendo a sua criatividade, ficando mais relaxada, ficando menos estressada. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Caso você não me conheça, eu sou a Anne Galante. Eu sou proprietária de um ateliê de crochê e tricô artesanal em sociedade com a minha irmã, que chama a Senhorita Galante. Eu comecei trabalhando com moda, mas como eu sou geminiana, com ascendente e gêmeos, eu não consigo ficar fazendo uma coisa só. Então eu parti para peças de decoração, moda praia, tudo para chamar a atenção para essas técnicas artesanais nunca desaparecerem. Então além de criar peças no meu ateliê, eu sou professora e também faço intervenções artísticas e projetos especiais. Eu já fiz projetos assim super bacanas no Sesc, como instalação de um guarda-chuva com chuva dentro, painéis pintados com aplicação de tricô e crochê. Eu já fiz amigurumis de cobras e sapos gigantes. Amigurumi, eu não sei se você sabe, mas são aqueles tipo bichinho de pelúcia, só que feitos em crochê. E também já decorei a festa do Carnaval da Vogue. Eu cheguei a vestir um prédio de crochê e eu já produzi roupas para grandes estilistas e muitas outras loucuras mais por aí. Mas até chegar aí, eu tive que ralar muito. Eu sou amante das artes anuais desde pequena. Sempre adorei aquele papo de faça você mesmo. Com 12 anos, minha mãe me ensinou a colocar os pontinhos na agulha e foi aí que começou a minha paixão pelos fios e pelas agulhas. Depois desse dia, eu me tornei autodidata, curiosa, comprei e li muitos livros, revistas, eu assistava vídeos na internet e a cada peça que eu ia fazer, eu queria pontos diferentes. Eu adorava misturar fios, cores, texturas e eu queria muito evoluir, mas eu não conseguia porque eu tentava ir nos armarinhos e aí eles davam aula, mas as senhorinhas não me davam o apoio que eu precisava, porque elas falavam, nossa, como você pega estranho na agulha. Aí eu queria fazer uma peça diferente e elas falavam que não dava para fazer, porque eu não tinha receita. Mas eu também não queria fazer as receitas que já tinham na época, eu queria inventar. E aí eu acabei desenvolvendo a minha própria técnica. Desde aquela época, eu queria fazer coisas diferentes, que fugissem do tradicional. Mas as professoras não entendiam muito bem, então eu tive que me virar sozinha. No começo, eu comecei fazendo faixinha de cabelo para mim. E aí todo mundo começou a querer essas faixinhas. Cada hora eu estava com uma cor de faixinha e aquilo me empolgou e eu fui me animando e achando que eu estava descobrindo vários pontos. Aí eu descobri que se eu fizesse uma faixinha maior, né, pá, ela virava um cachecol. Se eu deixasse ela mais larga e dobrasse ela no meio, pá, virava uma almofada. Se eu fizesse ela bem grandona, ficava uma manta. Eu fiquei enlouquecida com isso. Como você pode ver, o crochê é algo que faz parte da minha vida. Há muito, muito, muito tempo. E hoje, para mim, além de fazer parte da minha vida, é o meu estilo de vida. E ao longo desses anos, eu vi a transformação que isso gera nas pessoas. Tanto de uma forma terapêutica, como um hobby, ou até como uma opção de renda. E aqui nesse vídeo, eu quero que você visualize de forma descomplicada e criativa esse mundo infinito de possibilidades que a gente tem no crochê. Eu entendo o crochê como se fosse um sonho. Você precisa ter uma meta, transformar essa meta em realidade. E com um fio, você pode transformar ele em qualquer produto que você quiser. Eu fico brincando, se eu pudesse levar alguma coisa para uma ilha deserta, eu com certeza levaria o meu kit de agulha. Porque com todas as possibilidades que o crochê nos dá, eu com certeza iria sobreviver. É uma técnica sem preconceito, é para todo mundo. Todas as pessoas podem e devem fazer. Crianças, adultos, idosos. E não vem com esse papo de que é difícil, que demora, que sua avó sempre tentou te ensinar e você nunca aprendeu. Porque seguindo essa regrinha básica que eu vou te mostrar hoje, você com certeza vai aprender. Aprender o crochê, gente, é igual aprender um instrumento, um idioma novo. Todo mundo consegue. Basta se identificar, compreender e praticar. Assim como a música tem sete notas musicais e a partir delas a gente tira as notas, tons, acordes. Aí a gente sai combinando tudo isso. Aí saem as músicas. O MPB, rock'n'roll, música clássica. No crochê é a mesma coisa. A gente tem cinco pontos principais e a partir deles nós montamos combinações que são todas variações do mesmo tema. E assim a gente escreve os nossos gráficos, que vão ser as nossas partituras. E assim a gente desenvolve as nossas composições, nossas roupas, decorações. E esse é o primeiro fundamento que eu quero que você aprenda. A compreensão. Você precisa observar e depois fazer. Se você está começando a tocar piano, começa com o Jorge Benjor, lá, facinho, que só tem três acordes. E aí você vai treinando, treinando, treinando. E aí você pode chegar a tocar Mozart. Porque a prática leva à perfeição. É importante a gente evitar a frustração. Se você está começando, por exemplo, começa com o fio mais grosso. Que assim você consegue ver o que você está fazendo. As peças são mais rápidas de fazer. Porque assim você não desanima no meio do caminho. E aí conforme você for pegando gosto pela coisa, entendendo, você vai desenvolvendo não só a técnica, mas também sua perseverança e paciência. Não adianta olhar um vídeo e querer fazer junto. Você precisa observar o que está sendo feito para depois executar. Quando a gente tem aulas em vídeo, fica muito melhor. Porque você pode assistir um pouco, pausa, tenta fazer. Se você não conseguir de primeira, você volta, assiste de novo. E aí de passo em passo, você vai conseguir fazer perfeitamente. Agora que você já compreendeu a lógica do crochê, já entendeu essa história das notas musicais, a gente passa para o segundo fundamento, que é a prática contínua. É importante começar do começo, passo a passo. Porém, prática as ideias com começo, meio e fim. Quanto mais a gente pratica, mais é que espero a gente fica. E o melhor é que o crochê pode ser feito em qualquer lugar. Eu, por exemplo, não perco o tempo. E eu pratico o tempo todo. E quando eu menos espero, pá, a peça já está lá, pronta. Toda feita naqueles 10 minutinhos que eu estava ali livre de bobeira. E o melhor de tudo é que é comprovado cientificamente que a prática do crochê faz bem para a saúde. Porque a repetição dos pontos te coloca numa outra frequência que te deixa num estado meditativo muito semelhante ao da prática da yoga. Melhora a coordenação, a atenção e a paciência. Se você acha que você não tem paciência, gente, a paciência é como tudo na vida. É uma questão de prática. E o terceiro fundamento é o conhecimento. Conhecimento dos pontos básicos, que são só cinco. Se você pensar, o crochê é tudo variação do mesmo tema. E podemos fazer com ele tudo. Então, se você sabe os pontos básicos, a simbologia deles, e entende os aumentos e as diminuições, você consegue dar a forma que você quiser para o seu projeto. Então, você abre um leque de possibilidades. E assim você começa realmente a criar. E se você seguir esses três fundamentos, eu tenho certeza que você vai ver a evolução, que você vai ter na criação das suas peças. E agora eu quero saber se isso faz sentido para você. Faz sentido? Deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo para eu saber. O meu sonho pessoal é não deixar essas técnicas artesanais morrerem nunca. Eu quero fomentar cada vez mais essas técnicas. Mostrar os benefícios que essas técnicas trazem. E que hoje em dia as pessoas realmente precisam ter esse tempo com elas. Ter esse cuidado com a gente mesmo. Eu quero levar essa mensagem para mais e mais e mais pessoas do Brasil todo. E quem sabe até outros países. Incentivar cada um a ter ideias mais diferentes. Para a gente chegar em lugares que a gente ainda não chegou com essas técnicas. E foi por isso que eu criei a Escola de Artes Manuais. Que é uma escola de cursos online para quem quer aprender a criar suas próprias peças em crochê. De uma forma super divertida e bem descomplicada. Tem curso desenvolvido tanto para aquela pessoa que já possui um conhecimento no crochê e já faz algumas peças, mas quer se desenvolver um pouco mais. Quanto para aqueles que nunca pegaram nenhuma agulha e acham que não tem o dom para atividades manuais ou que não são criativos. São cursos para aqueles que querem ter um lifestyle de crocheteira como o meu. Que querem ter um hobby gostoso para fazer no tempo livre. Para aqueles que querem produzir suas próprias roupas. Para aquelas pessoas que buscam uma atividade terapêutica. E também para quem quer ter o crochê como um negócio. Que vai te gerar uma renda extra ou até principal para a sua casa. E não tem segredo para aprender a fazer o crochê. Que tal a gente começar a crochê agora mesmo? Entra no site www.escoladeartesmanuais.com.br e conheça agora os nossos cursos. E aproveita também e assina aqui meu canal para ficar sempre por dentro das novidades que eu posto por aqui. Eu sempre posto receitas, sempre posto atividades e curiosidades também desse mundo maravilhoso. Maravilhoso! Então, bão na massa, agulhas ativas e até mais!